Qual é o momento ideal para realizar a dessecação pré-colheita da cultura da soja? Uma dúvida muito recorrente de muitos produtores e motivo de muitos erros e grandes perdas produtivas é o momento de realização da dessecação pré-colheita da cultura da soja. Esse que é uma tática de manejo que vem sendo cada vez mais utilizada visando a padronização de maturidade das nossas culturas e facilidade nas operações de colheita tem uma grande utilização e vem aumentando sua utilização ano após ano. Porém, o que a gente observa a nível de campo e a gente observa muita dúvida é quando realmente essa atividade ou quando realmente a dessecação pré-colheita pode ser realizada. E nós olhamos os estádios finais da nossa cultura, nós temos o período de R6 que é aquele período de pleno enchimento de grãos nós temos a caracterização do período de R7 que é aquele período onde nós temos o início da maturidade fisiológica e nós temos a fase de R8. Normalmente, nós observamos muitos produtores realizando essa dessecação anteriormente ao período R7 ou até posteriormente ao período R7. Quando essa dessecação é realizada de forma muito antecipada o potencial de perda é muito significativo já que até próxima fase R7, onde o grão ainda não atingiu a sua plena maturidade fisiológica a planta vem depositando matéria seca nesse grão. Então, fazer essa dessecação antes do time ideal gera um problema muito significativo. Em contrapartida, muitos produtores acabam realizando ela após a fase de R8. Após a fase de R8, nós já temos uma desfolha muito proeminente e logicamente, para que o herbicida, para que o produto aplicado possa fazer o seu trabalho possa padronizar a maturação, é necessário que nós tenhamos área foliar. Ou seja, a aplicação desses produtos com a área foliar muito incipiente não vai entregar um resultado tão interessante como desejado. A fase ideal para a realização dessa operação é a fase de R7. A fase de R7 é dividida em outras três subfases R7.1, R7.2 e R7.3. A fase de R7.1 se caracteriza por menos de 50% das vagens em maturidade fisiológica. Ainda nessa fase, se realizada a dessecação pré-colheita, existe um potencial de perda. A fase de R7.2 é exatamente o ponto onde nós temos que direcionar a realização do nosso manejo de dessecação pré-colheita. Aqui, nós já encontramos entre 50% e 75% dos nossos grãos em maturidade fisiológica. Quando as vagens já estão com aquela coloração amarelada, com aspecto de maturação. Quando você abre a vagem, o grão ainda está bastante inchado, mas ele já se desprendeu, ele já atingiu a maturidade fisiológica e já se desprendeu das nossas vagens. Normalmente é quando nós encontramos a primeira vagem amarronzada, ou já em estágio de R8 na nossa haste principal. A fase que se segue, que é a fase de R7.3, é a fase onde nós temos mais de 75% dos nossos grãos em maturidade fisiológica. Ponto importante de se ressaltar. Quando se consegue acertar exatamente o timing do R7.2, embora não se tenha 100% dos grãos com maturidade fisiológica, não ocorrem perdas produtivas, além de se conseguir uma antecipação no ciclo da cultura e consequentemente proporcionando uma melhor operação de colheita e também janela de plantio para as nossas culturas de safrinha. Então esse é o momento ideal, esse é o momento onde nós não temos perdas de potencial quando comparadas com a cultura que se encerra o seu ciclo de forma natural, além de facilitar as operações de colheita e melhorar as janelas de plantio das nossas culturas de safrinha. Então fiquem muito atentos a esse manejo e hoje basicamente nós temos uma grande restrição de ferramentas disponíveis para a realização dessa operação. Principalmente nós temos os produtos à base de glufosinato de amônio, são produtos que vão entregar um resultado bastante interessante, porém vai demorar mais para entregar essa desfolha total e a padronização da cultura. Produtos mais utilizados que são à base de Diquat, que tem uma ação similar ao Paraquat, mas que ainda entrega uma performance um pouco inferior ao antigo produto, hoje em proibição no Brasil. E o que nós temos para melhorar ou para acelerar esse processo é a adição de alguns produtos do grupo, do mecanismo de ação dos inibidores da Protox, como a Flumioxazina, como o Aurora ou como o Hit. A adição de um desses produtos, sempre tendo em vista a cultura que vai entrar na posteridade, auxilia nesse processo acelerando, porém nenhum deles entrega a mesma performance que o Paraquat nos entregava até anteriormente a sua proibição. Então fiquem muito atentos, tomem muito cuidado com os produtos que vocês vão utilizar, alguns produtos sem registro estão em ampla utilização, e isso pode gerar um grande problema para você produtor, para você consultor que tem recomendado esse tipo de ferramenta para os seus clientes. Até mais e grande abraço. Legenda Adriana Zanotto